És a luz que me conduz, a fonte da inspiração Tua ausência me inspirou, e a saudade é meu hino de amor És a luz que me conduz, a fonte da inspiração Tua ausência me inspirou, e a saudade é meu hino de amor A minha vida vazia e triste, é a razão de eu chorar És a alvorada de amor que resisti, ao meu desejo de amar A minha vida vazia e triste, é a razão de eu chorar És a alvorada de amor que resisti, ao meu desejo de amar És a luz que me conduz, a fonte da inspiração Tua ausência me inspirou, e a saudade é meu hino de amor Tua ausência me inspirou, e a saudade é meu hino de amor